Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bom, é o seguinte, tô mais uma vez aqui no Bleach Era Possivelmente esse vai ser o último ou penúltimo vídeo por enquanto no game, já que ele ainda não atualizou né Caso ele atualize a gente consegue mais alguma coisa, mais algum conteúdo E por que esse vai ser o último ou penúltimo? Porque eu consegui aqui pra mostrar pra vocês emprestado a conta do Mauro King C O Mauro King, ele é brabo, por que ele é brabo? Porque ele tá aqui com um poder que é muito difícil de conseguir Eu arrisco dizer que esse é o poder mais forte do jogo, é o poder dos Vastolordes O Ichigo já utilizou esse poder aqui e mano, é muito, muito sinistro Eu vou contar pra vocês o processo que tem pra você se tornar um Vastolorde, pra você adquirir esse poder E eu vou mostrar pra vocês o quão forte ele é Beleza? Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado ao Mauro por ter confiado e emprestado sua conta aqui mais uma vez Eu lembro que ele me emprestou uma vez pra gente ver o poder da fruta da Big Man lá no... Eu não lembro o nome agora daquele jogo de One Piece, mas só pra você procurar aí no canal que você vai achar Beleza? Foi a conta dele, ele me emprestou e agora emprestou aqui mais uma vez O cara tá nível 80, no máximo, poder máximo a gente vai testar aqui Infelizmente dessa vez eu tô sozinho no servidor, então a gente não vai conseguir ter um controle muito bem do damage E saber exatamente quanto que tá, quanto que não tá Mas só por aqui a gente consegue ver a apelação pura que é Beleza? E bom, qual que é o processo primeiramente pra você ter isso aqui? Você precisa ter um Hollow, né? Começar com aqueles bichos feios ali, certo? E depois você precisa atingir o nível 40 Ele escreveu tudo pra mim aqui, então eu vou ler pra vocês Você precisa ter nível 40, depois você precisa matar 215 Hollows Bom, se você tem um servidor VIP e é um Hollow, você fica aqui no Ecomundo de boa E você só vai contando quanto que você vai matando Eles vêm com baixo life, então você derrota alguns bem tranquilo O problema é a quantidade, né? 215 é coisa pra caramba Mas é possível, precisa matar 5 players que sejam Arrancar ou Adjunkars Eu não sei se tem alguma diferença, né? Eu conheço por Arrancar, mas ele escreveu Adjunkar Então se tiver alguma diferença, comenta aí, se não tiver, tá safe e vocês entenderam, beleza? Então 5 ou 6 players, vamos arredondar, vamos colocar 6, né? Pra ficar de garantia E tem que ser player diferente, mano, então já viu que o negócio é complicado E pra finalizar, você precisa sobreviver durante 4 horas Você tem que fazer tudo isso durante 4 horas sem morrer Eu não sei se, tipo, depois que você começa o processo e derrota todo mundo Faz todos esses processos de que você precisa sobreviver mais 4 horas Ou é 4 horas no servidor fazendo tudo isso que já conta Eu não faço ideia porque é a primeira vez que eu tenho contato com isso aqui, beleza? Mas, resumir pra vocês tudo que você precisa fazer pra virar um Vastor Lorde E cara, a skin é simples, mas a estilosa é da hora E talvez assim a gente consiga até derrotar aquele boss absurdo, né? A gente tem aqui o boss do Baragan e do Ukioha Talvez se reuniu a galera Vastor Lorde, uma galera aí com a Bankai do Biako E aí pra derrotar eles, não sei Bom, apertando o N a gente consegue ver aqui algumas coisas Skills A gente tem 2 skills aqui O Zero e o High Speed Regeneration Isso aqui é muito forte Eu já testei e esse negócio é muito eficaz, certo? Quando você tá nessa transformação é só essas 2 skills aqui, beleza? Pra cá não tem mais nada e tudo Mas, não é só isso Na tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem skill também, beleza? Na verdade acho que é a 1 não, mas a 2, 3, 4, 5, 6 tem Então, mano, Hollow tem skill pra caramba E são skills muito sinistras, beleza? Bom, vamos começar aqui testando o Zero Que tá na tecla Z Um Hollow que é o nível 35 Vamos segurar o Z Tá carregando o ataque Olha que da hora E nossa senhora Olha o tanto de Life que arrancou dele, mano Olha o tanto de Life Como a gente tá assim E, mano, a gente quase não perde Life Olha isso, a gente toma dano Mas o Life regenera muito, muito rápido Ele não tem espada Então, tipo, é no soco mesmo, mano É bater no soco mesmo E levou 5 hits Eu levei aqui Esse Hollow É muito tranquilo Esses aqui geralmente são os mais fortes Só que, mano, é nível 4, né? Às vezes spawna forte, às vezes não Vamos pra cima dele, ó Vamos derrotar ele muito rápido A gente derrota ele com 4 hits 4 hits A gente derrota ele Eu queria que tivesse algum NPC Algum player muito forte Pra gente poder testar isso Mas dessa vez eu tô sozinho aqui Infelizmente Então a gente vai ver só isso aí mesmo Beleza? Bom Testando aqui de frente agora Olha a animação dessa skill, velho Olha que da hora É uma skill É uma animação muito, muito top Ali Tem o menos Vamos pra cima desse menos E vamos ver Se ele consegue pelo menos Arrancar uma quantidade legal De Life aqui Tem como também Usar aquela skill garganta Acho que é esse o nome E você vai pra outro lugar, né? Mas eu não sei como é que faz pra ir Eu não sei qual que é a tecla Sinceramente O F não é F Proteção G, H Será que é a tecla 1? Não é Eu não sei Eu realmente não sei como é que faz Pra ir pro mundo real aqui Deve ter algum comando Mas como eu nunca joguei de rola Eu não conheço esse comando Eu tô apertando tudo que for possível aqui Pra usar Tá? Toma Qual que é o alcance disso? Tá? Não atingiu esse menos aqui Então não vai tão longe Mas é forte pra caramba Beleza? Vamos torcer pra que ele arranca Uma quantidade legal De Life nosso aqui Pra gente poder regenerar E testar Então bate Oh! Achamos um oponente A altura Esse aqui é o menos Muito poderoso Vai lá, brother Ataca e Regace Que pelo menos arranca Metade do Life aqui Embora eu acho que vai demorar um tempo Porque Ele me bate Mas tem o cooldown E Regenera muito rápido Então a gente fica muito despreocupado Cara, regenera muito rápido Life Que isso Correu Correu E vai lá Ataca Tira o restante aí GG Vamos usar aqui a skill Usei E mano Olha o Life regenerando Cara Ele regenera um pouco mais rápido Eu acho que tem que segurar o dedo Mano Eu tô achando que tem que segurar o dedo Eu fui burrão e não segurei Acertamos? Eu nem sei se acertou, cara Pô, não acertou, mano Que sacanagem Tá, calma aí Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Amigão Calma aí Vai lá Usa seu ataque Defendemos E vamos segurar o dedo aqui agora Pra regenerar esse Life E ver se é isso mesmo Então, segurei Beleza Ok Olha como regenera rápido, mano Olha como regenera mais rápido É, não tem como segurar o dedo Ele subiu O Life não é tanto Mas ajudou Beleza? Bom, vamos conferir aqui então As outras skills Número 1 Não acontece nada O Cero a gente já viu Vou usar de novo Pra ver se acerta ele E... Ok Não pegou Então vamos testar Outras skills aqui agora, mano Vamos testar A skill de número 2 A tecla 2 Vamos ver o que vai acontecer Então Tá lá Ah, esse aqui é o soquinhos Olha o tanto de Life Que esse negócio arranca, mano É uma sequência de socos Que ele usa E arranca um Life absurdo, cara Um Life absurdo E tem um alcance bom, mano Vamos tentar usar de novo aqui nele Calma aí Tá no cooldown Tá no cooldown O bom é que eles não me acertam Sem eu bater neles Tem um respeito, né, mano Olha isso, olha isso Olha isso, mano Olha o tanto de Life 400 de Dano A gente sabe que arranca 400 de Dano A gente sabe Que arranca, né, mano 400 de Life Dá 400 de Dano Por aí Nossa Senhora Ser Vastoloid É muito sinistro, cara Muito sinistro, tá Tem outro Hollow aqui Esse Hollow vai morrer rápido Esse é o problema Você dá pra testar? Você dá pra testar Vamos testar aqui agora A terceira skill O 3 Ah Então é esse aqui Que é o Portal, cara O 3 é o Portal, pô Então 4 Vai lá E olha isso, mano Olha isso Nossa Senhora Deu Hit Kill naquele ali, mano Vamos ver você Você tinha quanto de Life? Arrancou mais ou menos uns 200 Por aí, talvez Arrancou uns 200, mano Mas esse aqui É o mais absurdo Olha isso, cara Olha o dano Que isso, velho Que isso Essa skill 4 aqui É absurda, mano Absurda Eu vou usar de novo Espero, né, conseguir usar Eita Eita Spawnou Ué, mano Eu não te ataquei, não Eu não te ataquei, não Foi o menos O cara tá bolado Nem foi eu que ataquei Tá Toma Beleza É Arrancou uns 300 de Life Na verdade Foi 200, não Foi uns 300 Foi muito Life, velho Foi muito Life Deixa eu usar esse aqui de novo, mano Deixa eu usar o Cero de novo aqui nele Calma aí Carregou, carregou E o Cero não cancela Não cancela, mano Nossa É muito legal Os poderes de Vastor Lorde, mano Tá A gente tem a tecla 5 e a 6 Vamos utilizar aqui também Pra gente poder conferir 5 Calma aí Tá É uma bicuda Eu não vi direito o que aconteceu Com essa bicuda Vamos ver de novo já já 6 Vamos ver o que acontece Tá Ok É outro ataque também A gente precisa fazer uns combos Ele me falou de alguns combos aqui Que a gente pode fazer Que vai ser útil Tá ligado Calma aí Usa aqui o 5 Toma É uma bicuda Que deu um dano pra caramba Não tem muita animação, né A animação mesmo A gente vê na 4ª skill Tem como lançar isso? Nossa Tá Nossa, pegou Pegou Esse negócio vai longe pra caramba Vai longe pra caramba Vem 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 Toma Nossa senhora Devastador Esse negócio é devastador Dá dano pra caramba Dá dano pra caramba Calma aí Calma aí Eu queria testar O 5 e o 6 E o NPC parado Pra ver se é isso mesmo Se tem algum combo Algo do tipo Como é que eles ficam Parados Até a gente atacar eles Então dá pra gente testar direitinho Vamos ver o 5 e o 6 Rola o nível 37 Tá de boa 5 É a bicuda Que dá dano pra caramba Dá tipo Quase uns 300 de dano E o 6 Calma aí Vamos matar ele aqui Pra gente poder ver O 6 Nossa senhora Só no soco A gente regaça ele Só no soco A gente regaça E o 6 Vamos ver como é que funciona E O 6 é tipo Uma cabeçada Uma chifrada Ok né mano Bom Como eu falei Tem uns combos Tem tipo Ele falou aqui Você usa o 4 Depois você usa Calma aí Que eu não consigo ver Você usa o 4 Aí depois você troca Pro 2 5 6 Então calma aí Vamos tentar fazer esse combo 4 Calma aí 4 Beleza Aí a gente manda aqui Agora o 2 Mandamos o 2 Aí ele falou em seguida Você usa o 5 Ele cancelou meu ataque E o 6 Tá bom Eu prefiro ir mandando tudo aleatoriamente mesmo Até pegar direitinho Esse ataque ele não pega no menos né mano Não sei se eu não tô acertando Ou se é alguma imunidade Não sei Mas só as outras skills mano Já é absurda Principalmente Essa skill de número 2 aqui Esses soquinhos são muito poderosos Bom E é isso Testemunhamos aqui Testamos o poder de um vasto Lord O poder mais complicado E mais forte Aparentemente Que tem aqui no Bleach Era Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa o like E se inscreve Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.